É hora de superação, é hora de deixar a vira em campo, olha o Andréas Pereira, falhou, Deverson na cara do gol, bateu, chutou por cima, passou zunindo na frente do Diego Alves, quando o Palmeiras vai, a Rascaeta que bola para o Michael, dentro da área, bateu forte, faz barulho na ação, gol, um filme que os rubro-negros conhecem muito bem.